O TDAH é um transtorno neurobiológico caracterizado por afetar o neurodesenvolvimento. Ele tem causas genéticas que geralmente é identificado durante a infância. Afetando as funções cerebrais e executiva. Tendo como maior dificuldade a falta de foco e muita agitação. Mas isso será abordado mais para frente. No canto superior esquerdo, vemos um cérebro afetado pelo TDAH. E na parte inferior, vemos um não afetado. Nitidamente, conseguimos observar que existem alterações. Mas quais são elas? Pacientes com TDAH têm uma disfunção na neurotransmissão dopaminérgica na área pré-frontal. O que resulta em ações impossíveis, esquecimentos e desorganização. Em ressonâncias realizadas em pacientes portadores do TDAH, também foi identificado que a parte pré-frontal do cérebro é menor. E que tem menos atividade neural do que as de pacientes não portadores. Já olhou para alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Quais são os sintomas do TDAH? O TDAH é conhecido por alguns sintomas característicos. São eles dificuldade de aprendizagem, hiperatividade, mudança de humor, depressão e ansiedade e o esquecimento. Esses são os mais conhecidos e os mais comuns. Agora vamos falar um pouco sobre o cenário acadêmico. Como já falado, o TDAH afeta o foco das pessoas portadoras. Então, algo que não chama atenção e prenda a pessoa na atividade vai se tornar algo bem chato para esses indivíduos. O que vai afetar a concentração em atividades no geral. Nesse caso, ainda temos o agravante da hiperatividade. O que faz com que se manter quieto e parado por muito tempo seja algo extremamente difícil. O portador do TDAH tem algo conhecido como hiperfoco. Que é, basicamente, ficar obcecado, entre aspas, por algo, por algum tempo, por muito tempo até. E depois, achar aquilo sem graça porque já absorveu tudo sobre o assunto. Agora vamos falar um pouco sobre como as pessoas imaginam o TDAH. Esse transtorno foi algo que por muito tempo foi alocado como um inexistente. E as pessoas acreditavam ser uma frescura. Com o tempo, as pessoas passaram a entender que é um transtorno real. Porém, diversas pessoas ainda acreditam que o TDAH seja algo banal. Que não se deve ser levado a sério. E até chegam a fazer piada sobre o assunto e com os portadores. Algo que é extremamente ruim para o transtorno. Pois dá a impressão que ele não é algo importante de ser falado. Enfatizamos a importância de buscar o diagnóstico logo na infância. E a continuidade do acompanhamento na vida adulta. Isso é importante para os portadores conhecerem melhor. Conhecer seus limites e suas dificuldades. E trabalhar para amenizar os sintomas. Juntamente com os profissionais corretos. Vale lembrar que existem remédios que podem ajudar na diminuição dos sintomas. Porém, eles devem ser prescritos por um profissional. Obrigado.